Alô meu parceiro Júlio Palmares Intense Motel Júlio Palmares Vídeo musicais R.D.G. Diz A marca que me veste Doutor Fé violada Pra quem tá me duro, se eu tô na água Pra me ver solteiro Se sabe que eu, pra tudo sozinho Pra eu não fizer Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Liguei pra meus amigos Que chamou Gostou um videozinho pra vocês A recordação Aí foi só um stories Com o varendal ligado E as garrafas de G Foi só um stories Um stories E o vídeo musicais Estourou, foi Foi só um stories Um stories Com o varendal ligado As garrafas de G Foi só um stories Foi só um stories E o varendal ligado E o varendal ligado Lembrou de quem, bebê? Ai Bora galetinho das encumida Ai, Tony Ply Ei, da gelas Sapeca aí, vim Vai, cheira o CD Olha a seresta Voltado para show Rafael de Lima Um grupo promoções Arrocha O veneno estourou Então vamos tomar um O varendal já tá tocando As novinha tá chegando O veneno estourou Então vamos tomar um O varendal já tá tocando É o veneno da dação Tudo calhada Toda a roupa salada O que é isso? Nega que chegando Nega que chegando Vai, toma, vai, toma Toda a roupa salada Chega, 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 chega Com o pessoal, hein? Toda a roupa salada O varendal Nega que chegando Toda a roupa salada O varendal O menino estourou Então vamos tomar um O aparelão já tava Alô, Tiago Sete O menino estourou Então vamos tomar um O aparelão já tá tocando O carboza Foda O varendal Toda a roupa salada Alô, Tiago Sete Nega que chegando Nega que chegando O varendal Toda a roupa salada Nega que chegando Toda a roupa salada Foda Foda Renda de patos Saudade Toda a roupa salada Toda a roupa salada Foda Carachandinho. Carachandinho. Pare, então chama na bota. Meu querido Raul. Samaxu do DJ. Vai, DJ. Tira essa nele. Revolver, tá, White. E tá rindo aí, ela já tá falando. Que tá gostada, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá escutando. Sabe que são longos e sem coração. Mas quando ela liga, eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Ela é da cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Tá vendo aí, ela já tá falando. E tá gostada, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que são longos e sem coração. Mas quando ela liga, eu dou atenção. E eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Todo mundo, todo mundo, vai! Ela é da cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu tô ouvindo. Chama demais, chama demais. Meu amigo Júlio Palmar, intenso e motel. Alô, frango favorito. Doutor Baby Alanda. Ai, meu Dudu, Sene. Ai, tô nem Sene. Ari Nelson, produtos, rei de ouro. Marquinhos, é show. Doutor Baby Alanda. Essa aqui eu gravei com o meu amigo que já cantou. Lá vai. Tchau. E nada que eu fazia era o suficiente Pra entender, pra entender, quero ver logo pra gente. Vai aprender que o mundo vai achar tão vazio assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai te seguir, eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai te seguir, eu não te dou nem um mês E vai te seguir, eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de mim E vai te seguir, eu não te dou nem um mês E vai te seguir, eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de mim E vai me levantar Pernaldito, uma semana Que vai dizer que é Pernaldito, nem um mês E vai me levantar E eu não te dou Uma semana Que vai dizer que é Eu não te dou Em um mês Que vai querer voltar de vez Figueiredo Gel Eu sei que você não Diz que fazem chorar Sua felicidade está Em outro lugar Eu sei que você foi Sincera demais Diz que seu seu amor É de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descobaçado Não arritmia E o meu coração Não consegue entender E tá chamando você Ele bate aqui De noite e de dia Bate descobaçado Arritmia O bom que tá batendo Eu tô ao vivo Ah, então nem cedei Agora eu vejo tudo Já vejo cedei Eu sei que você Sua felicidade está Em outro lugar Eu sei que você foi Sincera demais Diz que seu amor É de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descobaçado No arritmia Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descobaçado No arritmia Ai Bora que vai Toma junto aí Toma junto aí Toma junto aí Toma junto aí Mais surdo É verdade Eu vou Serra aí Saia a rodada Gira cedei De mais Bumarredo Solta o bicho aí Marendão Chama na bota O meu bonde Tá passando Novinha Presta atenção Noi vai te patrocinar Mas tem que dar O xerecão O meu bonde Tá passando Novinha Presta atenção Noi vai te patrocinar Mas tem que dar O xerecão Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço o xerecão Traz a maquininha Que hoje eu faço o xerecão Traz a maquininha Que hoje eu faço o xerecão Traz a maquininha Que hoje eu faço o xerecão Traz a maquininha Novinha, presta atenção Noiva de patrocinar, mas tem que dar um xeracão O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Noiva de patrocinar, mas tem que dar um xeracão Tá no camarote, eu tô bebendo, dá vontade Tá no camarote, eu tô bebendo, dá vontade Faz a maquininha, que hoje eu passo o xeracão Faz a maquininha, que hoje eu passo o xeracão Ela quer se mover, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louca, tá tarada, tá sentada, chapada Representa a novinha, toda que é maquicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucana de barinha Eu tô louco, eu tô crazy, loucana de barinha Tô vou sentando, com os amigos, brigando pros barinha Tô vou sentando, com os amigos, brigando pros barinha Puta cachorro, puta malvado Tô sentando, com os amigos, brigando pros barinha Tô sentando, com os amigos, brigando pros barinha Tô sentando, com os amigos, brigando pros barinha É hit! Só eu tô no dia que ela não me atende E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida As falda de da gente Mas esses homens me entram presos Quando eu vou mandar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não vou sozinho nem mais um segundo Quando ela dorme sozinho junto Eu vou parar a sua conta O cachorro latindo de cima agora Eu não vou queimar, me pode sentar bem Se hoje eu vou dormir, você não vai dormir Eu vou parar a sua conta com o sono talo O cachorro latindo de cima agora Eu não vou ficar mais pra te sentar bem E é isso, maluqueza, cara! Se a raiz saudade ao vivo E aí, e aí? Vai, meu coleguinho! É, e deixa eu te... Essa marca que me mexe Já é o nosso dia que ela não me atende E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida As falda de da gente Mas esses homens me entram presos Mas eu vou mandar pra fora Se ela não quer me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sou sozinho nem... Eu vou parar a sua conta com o sono talo O cachorro latindo de cima agora Eu não vou ficar mais Se hoje eu vou dormir, você não vai dormir Eu não sou sozinho nem... Eu não sou sozinho nem... Se hoje eu vou dormir, você não vai dormir Vai, seu, cara! Vamos, canta! Fica aqui, fica aqui! Revança a rodar! Maravilhada! Vídeo musicais! Oh! Cê não deixa a porta aberta Para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí Boto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando E você sabe ficar disfarçado Com seu marido da nota Eu sei que cê tava carente E você me falou Mas na verdade foi eu que gostou A nota da gente Atenção, nota! Não canta! Se sentir saudade Se sentir carinho Vou lembrar da gente Que chama de horror Que não sabe mais na sala Na rede e a malha Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor É cheiro a cedê De lá do banheiro Produtos rede de ouro Marilhé, eu sou Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí Fondo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô E te desejando E você sabe ficar disfarçado Do seu marido Do seu marido Eu sei que cê tava Cadê o guto do gozo? Afogando da caseira É que? Quando a gente fez amor Cê tá aí, meu ladinho Vai, caminhão Vai, caminhão Se sentir saudade Vou levar da gente Me chama que eu vou E não só para Lala, Lala, Lala É minha banda Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tá aí, meu ladinho Vai, caminhão Se sentir saudade Se sentir caliente E não só para Passar Lala, Lala É minha banda Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua casa A gente faz amor A gente faz amor Açaí Mania Grupo Filho do Mato Alô, parceiro Marconi Lá de São Paulo Alô, meu truta Renato O rei da gênero O parceiro João Paulo Geragüela Nega 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 O rei da gênero Chega pra cima Pra cima Pra cima O rei da gênero Vai, meia Que O rei da gênero O rei da gênero O rei da gênero É minha banda O rei da gênero O rei da gênero E quando eu toco Não pare não Se na CD que estourou Foi na pegada do negão Ela do gajo E quando eu chego Ela as que dá mais Negóis da gaza Vai, Luqueta Dá menos gasolina Amor, esporte Galera de Manaus Negóis da gaza Doutor Hugo O doutor Hugo Dá menos gasolina Vai, Luqueta Dá menos gasolina Caiu Alves Bruno Comunic Doutor Tchumbal E DJ Raul Agora eu passo de rai louco Essas novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou o raqueiro da roça Ela não gosta Bruno Manda a minha rai lux Galera de humanizar um beijo Vai, 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 vai Corre, sai, legal Dá menos gasolina Olha que gosta do galeguinho Dá menos gasolina E quando eu toco E quando eu toco No paredão O DJ Raul E quando eu toco Alô, não tem gasolina Alô, não tem gasolina Alô, juvenal Alô, juvenal Alô, juvenal Alô, juvenal Alô, juvenal Arruma a sua mana que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer Não tô nem aí, não me deixa o povo A partir de hoje sem você, minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje sem você, minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje sem você, minha mulher Você vai ser a mulher da Rainha Rio Arruma a sua mana que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer Não tô nem aí, não me deixa o povo pra lá A partir de hoje sem você, minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje sem você, minha mulher Você vai ser a mulher da Rainha Rio A partir de hoje sem você, minha mulher Eu vou tirar cadê o DJ A partir de hoje sem você, minha mulher Você vai ser a mulher da Rainha Rio CEMV Transportes Para Lima Neto All the time, all the time, all the time, all the time. Me dá o tempo Vai aí, é Me dá o tempo Deixa o museu aí, ó Me dá o que eu tô passando Só tô perdido o tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de se apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Eu tô pedindo o tempo, não tô recusando 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 Mas eu tô pedindo o tempo, não tô recusando E eu tô em correntinha Se eu posso, vou sempre ligar Tem que respeitar o cremosinho Para Jumbo Para Figueiredo já É pra isso a rodar A briga do mundo está pagando Eu não quero te vender de graça E que eu não vou ter a pau E que todo vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer, mas não consigo É só você me ligar Que as meras brinca Olha Rafael de Lima Para na sua casa Só vai, só você me ligar E eu tô em correntinha Só vai, só você me ligar E eu tô em correntinha Só vai, só você me ligar E eu tô em correntinha Só vai, só você me ligar E eu tô em correntinha Para o doutor Verbi, Holanda João Rio Moça-Flor Graças de Patos Se é de Patos Eu gosto muito, meu Rafael Desculpa aí Alô, meu parceiro Júlio Palmares Já faz uma semana que eu tô livre de você E eu tô em correntinha Não sinto saudade Eu já te superei Se é de eu superei Mas não vou na mensagem Outra vez Se não é cairei Já faz uma semana que eu tô livre de você Sonha, minhauchen E eu tô em correntinha Outra vez, senão recairei Eu já te superei Certei que eu superei Mas não vou dar mensagem Outra vez, senão recairei Nasci e me criei De uma casa de taiva Lá não tinha luz Tem água encanada Nasci e me abri Me segurando no cabo da chá Papai trabalhou e pagou meus estouros Eu saí da roça e ganharam o mundo E eu entramado em caviar A brava treina da baseada Tava morrendo de saudade E o lugar é no meio do mar Hoje tô apaixonado Tava lá só de passagem A brava treina da baseada Tava morrendo de saudade E o lugar é no meio do mar Hoje tô apaixonado Tava lá só de passagem E o lugar é no meio do mar Sucesso, grande cavião Vai voando, cavião Vai voando É banho, sai rodada Assim, me criei De uma casa de taiva Lá não tinha luz Tem água encanada Mas eu ia Campina Grande E o lugar é no meio do mar Eu tava trabalhando e pagou meus estouros Eu saí da roça e ganharam o mundo E eu voei no meio do avião Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade E o lugar é no meio do mar Tava lá só de passagem Meu lugar é no meio, mas tô apaixonado Bora vaqueiro, bora vaqueiro Bora meu parceiro Arnelso, produtos rei de ouro Fui amar quem não devia Se tem com quem dormir, manda mensagens amigo Não atende nem responde, será que é só Quem é do Rio Grande do Norte, canta pra mim, meu Vai, vai, vai Retomar, retomar, retomar Alô, ai, te avisa que eu cheguei pra lá Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer Bota a vasca da janela Alô, ai, eu tô metendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor Salve, salve o átio atiziano Cerra e salva o átio atiziano Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Se tem com quem dormir, manda mensagens amigo Não atende nem responde, será que é só Eu tô mal, tô mal, tô mal Eu tô mal, tô mal Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer Todos meus amigos de Natal Tá todo mundo presente, vai Alô, meu parceiro é culano Ultra promoções Amém, né, que eu cheguei É o meu, é o meu, é o meu, é o meu Peraí que eu cheguei, cheguei Não tem jeito, não muda, não perder O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me ligar Usar o mal atrás pra eu te ligar Sabe o que, o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Atenção, Natal Me mata de orgulho aí, vai Todo mundo canta Aqui era ele O amor da sua vida Mas eu nunca percebi que era eu E te amava todo dia Mas eu nunca percebi que era eu O amor da sua vida Mas eu nunca percebi que era eu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me ligar Sabe o que, o fraco sou eu Sabe o que, o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Se prestar, será bom Vou me procurar Eu vou dar um tempo Eu vou dar o sumiço E ela é eu Mas eu nunca percebi que era eu Mas eu nunca percebi que era eu E ela é eu Mas eu nunca percebi que era eu Mas eu nunca percebi que era eu Ahahahah Ai Mago Neto, Mago Neto Mago Neto Espaço de dentro A gente conversa sem usar as palavras Só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo e a mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como a matiz Pergunta do estou e com quem ia sair Alô, Dudu! É muito casado e riquei, senhor É muito solteiro, apaixonado Pra vida me entende o nosso jeito de amar É muito solteiro, apaixonado Pra vida me entende o nosso jeito de amar Oh, mas desapegado Oh, 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 fora de vago Oh, 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 a gente conversa sem os asfalas Só pelo olhar Meu Deus, quase que a minha na minha, viu? É roubar no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunto de dois com quem eu saí Mas nosso compromisso te fica É noite, casal, filho É noite, chão Pra vida vermelha o nosso rei de amar Oh, mas desapegado É noite, casal, fingido que se ama É noite, solteiro, graça o meu amor Pra vida vermelha o nosso rei de amar Oh, mas desapegado Tocando o meu Fernandes E o Mago Neto Cadê meu xandinho? Cadê meu xandinho? Ei, ei, ei Sucesso negão Raí com o xandinho do avião Lá vem nós Tinha no cd Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas Só recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E o perto do bar O dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Vocês sabem cantar Canta pra mim, vai Não é assim Não é assim Esquecer alguém Que você é todo amor Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Atenção Natal Milhão Vai, 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 vai E não É que eu tô E não sou no meu grão Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela E não se dá para a minha cabeça Atrás do meu grão Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos Só recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã O dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim Não faço Esquecer alguém Que você é todo amor Dá pra ver no meu rosto Todo sofrimento Canta pra mim, vai E não se E não sou do meu grão Eu vou pensar nela Fazer o Arlindo Neto E domiciando o cabral Essa lua é novo É uma lua novo Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela Êêêêêêêêêê Manda Manda Fico na esperança de você ligar Eu queria rodar Chama Prometeu É só a paz em mim, sem que já vai passar Mas eu A de que não consigo viver sem você É fim da minha vida eu posso perder Não precisar não tanto é seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim Galera de um panebo, raposão Alô, Filipe, faz mim De provar E me desistir Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu É seguir É seguir É seguir É seguir É seguir É seguir Tchau 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 Eu sei que você é para o Toraíba e não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O Marisão tá comigo, hein? Alô, Camilo! Ela tá legal, mas a gente viu Alô, Camilo! Todo mundo! O cheio de amor no ar Ela caiu no lugar E nunca vai me mudar E o nome vem me procurar O Colorado e Sousa O Colorado e Vem Me procurar O Colorado vai com o Paulo Olha o Luqueta que é Ué! Isso aqui é a raizada da ouvir, amor Eu tô na ouvir nos 15 anos da noite Anna Pequena do Vaque... Quem gosta de vaquejada, ela vai mais um, só peca Toca na viola do vaquejada Sobe o negócio de vaquejada que eu dou pra mim, mama Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não Se for pra me vencer Não dá pra segurar o que eu se lembrei Deixei meu carro, me mandou Quem é do Rio Grande do Norte, canta pra mim, mama Cidadão é a mente quebrava que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito Só na vida fazenda, monta um dia Meu pai de escola Cidadão é a mente quebrava que eu acho que não Oh, cremosi Era a viola do vaquejada Repõe o saco, olha Vai oil meu tubto, serviu Calmei meu cigarro, limpa, 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 limpa No Russian life Don's having these crap, canta pra mim, baby baby, 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 baby. C ra stores, "'Terry' don a me朋' Eu acho que não Se for pra viver desse jeito é nova Saudade da minha antiga riola Eu acho que não Se tá tão velho, é pra lá que não Eu acho que não É o parceiro Renato, rei da Jair, do outro Brasil Alô, brago, Anderson Não é a minha, é pra lá que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito é nova Essa não vem, meu bem Você é princesa e traçada beleza Ela é seu porquê Você é me da atenção É pra ver se eu lendo aqui Eu sou... O meu pai é o ragueiro, minha voz é graças Ela sou doutor, tem tão pouco de dinheiro Tô perdido Só trago comigo o meu cavaleiro Ela escorou no meu peito E me ensina aqui O meu pai é a dona de rogadinha Ela é pra vender e eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero Ela é que tá se comendo Tá comigo Essa não vem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traçada beleza Ela é seu porquê Você é me da atenção É pra ver se eu lendo aqui O bloco acabou Olha só o que Eu venho da roça O meu pai é o ragueiro, minha voz é grossa Eu não sou doutor, tem tão pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavaleiro Ela escorou no meu peito E me ensina aqui O meu pai é a dona de rogadinha Ele é pra vender e eu não quero dinheiro Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E me ensina aqui O meu pai é a dona de rogadinha Ele é pra vender e eu não quero dinheiro Eu só quero é você Bora, Chinaralha, aperta, Chinaralha Tá, meu parceiro, doutor, velho, Ana Moça, flor de... Estoura, galo Cai igual frios Eu prometi não vai se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Às vezes a foto no meu celular Não te esqueci Me deixou É o meu pai Você me tirou do coração E eu não me tirei da mente O álcool não apaga A sala nem da gente Amor Atenção, Natal Canta, irmã E já que me ensina Olha, me ensina, por favor Onde é que mais pra te esquecer E já que me ensina E já que me ensina Só bem Me ensina, por favor Onde é que mais pra te esquecer Semente no coração e eu não nem tirei O alto, o alto, a saladeira ri de amor Quem é que tá bebendo aqui na white? Será que você... Tira por favor Abre aí, abre aí Abre aí Abre aí Bora, Jopim! Vai, Jopim! Oh, que chanete com o Ica! E essa? Deixa eu tocar alguma coisa do meu tempo Você vai gostar, quer ver? Puxa aí Coração Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém quiser que me venha sofrer Alguém quiser que me venha chorar Olha, eu preciso sair dessa Dança de me apaixonar Porque isso aqui me fazê sofrer Porque isso aqui me fazê chorar E é doido E é doido Que machuca a gente O coração fica doente Se rita até pra conversar E é doido de novo E só quem é moro da tua casa É doido de passar da sua mente Na hora de deixar madrinha Todo mundo diz Todo mundo diz Irmão, cara Irmão, cara Mas eu sou prevo de abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinha Isso é dor Mas mais pra mim Aí o amor Todo mundo, amor Amor Eu não sei Não sei Se com você tudo é diferente Com amor Com amor Às vezes só confunde a gente Eu não sei Não sei Cadê a sandália branca, João Paulo? Cadê a sandália? Ô! Gera, galera Eu acho que eu estou gostando de você E todo mundo diz Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando o mar Mas você não percebe Que eu não percebo Por quê? E me diz uma história Me diz que eu quero Me dava para comigo Preciso ver sua voz Olhar nos seus olhos Tão lindo Se eu venho a sua obra Se eu ver grudos Pra mim era tudo Tudo que eu mais queria Por você Pra não me deixar Agora vai! Queria poder dizer Pra Yasmini Se quer Pra Yasmini Se amor Aonde tá você Pra Deus Te chamar Oi, meu amor Queria poder dizer Se quer Te chamar Aonde tá você Pra Deus Se chamar Errando Errando Rando esporte Lá amanhã Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo, velho E saqueando o tempo dos piratas de mim Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Galera de partos, beijo Meio de amanhã Meio de amanhã E saqueando a calçada Eu quero O céu E o céu Se parece com você Nos seus olhos Eu vejo estrelas Não penso isso Com mim na voz A voz Adoro ver Lá amanhã Dói E o céu Falou meu truto Com você Cadê o Marcone? Cadê o Marcone? Com mim na voz Amor, amor Olha o Marconi, prazer É você não E é isso, Léo Deixa um golinho pra mim A navegar é do raquete Quem lembra? Vamos sair Na beira-mar Tomar o show Que traga e sei, será Não sei fingir Se me olhar Você não sai do meu pensamento Vambora, vambora Você não sai Desperdentando por esse momento Meu coração é paciente, Léo Mas fica É pulando Agora Todo mundo quer sair no Maravão Desperdentando Desperdentando Pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor Não vai embora Desperdentando 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 Pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor Desperdentando E é no meio E veia Deixa-me as mãos Solado Cês sabe Se vai dizer E veia Deixa-me as mãos Solado Cês sabe Se vai dizer Versão Brasileira Versão Brasileira Versão Brasileira Vem 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 Cês sabe Divago Barreto Oh baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Prota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Eu sou brasileira Você tá gostoso com a olha bandido Dizendo não para, não para Dizendo pra mim da tabada, da raba Eu tô com saudade de ter Deixar louca de beijo Eu sou muito chamada e safada Do esperado, mas do suado Dizendo pra mim da tabada, da raba Eu tô com saudade de ter Deixar louca de beijo A sua boca é chamada e safada Do esperado, mas do suado Dizendo pra mim da tabada, da raba Eu sou brasileira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Deixei pra guardar do meu cobertor Tu não sai da mente, não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentado gostoso com a olha bandido Dizendo não para, não para Tô pedindo pra mim da tabada, da raba É o rio, é o rio Dizendo pra mim da tabada, da raba Deixar louca de beijo E sua boca é chamada e safada Dos belado, mas do suado Speeding da Bode difícil Muito bem, bom assim. Deixar louca de beijo Dizendo pra mim da tabada Dizendo pra mim da tabada, da raba E se não tem therapeutic Deixar louca de beijo Pra que terminou, se tu não aguenta, me vem solteir Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamam as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender pra senhora Aí foi só um stories, um storieszinho Com o pare da unidade e as garrafas de gente Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu uma torrida, bateu fada de mim Foi só um stories, um storieszinho Com o pare da unidade e as garrafas de gente Foi só um stories, um storieszinho Quando tu viu uma história de novo Pra que terminou, se tu não aguenta, me vem solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamam as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender, foi? Só o histório, o históriozinho, com o mar e tal ligado, descarraba de jeito Só o histório, o históriozinho, quando tu viu a novinha, bateu a salda Aí foi só o histório, o históriozinho, com o mar e tal ligado e as garrafas de jeito Foi só o históriozinho, o históriozinho Quando eu vi a novinha, lembrou do prédio aqui, papai Estourou! O bebê não estourou, então vamos tomar uma As garrafas já tá chegando, os paredão tá tocando O bebê não estourou, então vamos tomar uma As garrafas já tá tocando Chega na bota, paletão! O bebê não estourou, então vamos tomar uma 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 As garrafas já tá chegando, os paredão tá tocando O bebê não estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando e o paredão já tá com o pé Tudo praia, tá toda a lua Galera, deixa uma pessoa Que é isso, grava só isso Você deixou Toda a lua, salva, furibá 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 China, se adianta, se adianta, se adianta Romo que vai, que vem, que vai, que chama, que vai E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou nenhuma semana E vai querer voltar de vez e vai querer voltar de vez Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau